Olá, eu sou o Thiago Costa e nesta aula você verá as medidas obtidas pela TCT e a TRI, a diferença fundamental entre as duas teorias, simulação do modelo da TRI para um item. A TCT pode ser definida de várias formas. Vamos utilizar Luiz Pasquale como uma citação para definir a TCT. Então ela é uma teoria, está relacionada ao comportamento no teste, um teste como um critério, a partir de um critério, o que significa que as tarefas do teste se definem em função de outros comportamentos que são presentes ou futuros. Já a TRI, também pelo mesmo autor, tem uma relação do comportamento no teste ligada ao traço latente, a uma função do traço latente, o que significa que as tarefas deste teste se definem pela e são efeito da aptidão ao traço latente, o que significa que está tudo relacionado ao traço, todo o comportamento naquele teste. Para exemplificar melhor, vamos usar um exemplo, onde nós temos uma prova, um instrumento, com 10 itens. Perceba que essas barrinhas na diagonal, elas são esses itens. E a barra horizontal é a prova, é a escala da prova. O aluno, ele responde essa prova. Depois de ele responder essa prova, o que nós temos são acertos e erros. Esses acertos aqui na figura estão representados pela diagonal verde e os erros pela diagonal vermelha. O que nós temos aqui são itens que ele foi acertando de uma forma um pouco na sequência, no início da prova, ali por volta de 230, nessa escala aposta, de 0 a 500, como se fosse a escala Saeb, e outros itens que quando passou de 250 ele foi mais errando do que acertando, tendo um padrão mais para o início da prova. Se a gente fosse analisar essa mesma prova, tanto pela TCT como pela TRI, nós encontraremos o seguinte, pela TCT, nós temos o acerto de 7 itens em 10 e 70% de acerto. Isso seria a análise pela TCT. A medida dele seria 70% de acerto. Já pela teoria da resposta ao item, nós continuamos com o acerto de 7 em 10, porém, a medida, a estimativa seria do traço latente, hoje nós temos 230, ou melhor, nós temos o mais ou o menos 230, porque como qualquer outra medida, nós temos um acerto e um erro. Logo, nós temos algo em torno de 230. Agora, nós vamos fazer uma mudança no instrumento. Nós vamos deslocar esse instrumento para o lado, transformando ele um pouco mais difícil, entre aspas, com itens mais complexos. Submetemos esse mesmo instrumento agora, esse novo instrumento, na realidade, ao mesmo aluno, e o que nós temos é um outro padrão de resposta. Agora, com um número menor de acertos no início do instrumento, porque esse instrumento está mais difícil, e uma quantidade maior de erros. muda completamente o que nós tínhamos relacionado ao estudante, ao comportamento do estudante, pois agora ele está com 30% de acerto, frente a 70% no outro instrumento. Já pela tri, nós temos 3 acertos e um 10, porém, a medida do traço latente, a estimativa do traço latente, permanece em 230. O que acontece? O traço não muda. Então, a medida, a estimativa tem que ficar muito próxima mesmo. Mas o que vai acontecer, é que o erro de medida aumenta. Então, nós temos um instrumento que está medindo, pior um estudante com 230, um aluno com 230. Logo, o erro de medida aumentou. Mas a medida do traço, não. Para tentar explicar melhor isso, vamos simular o modelo da TRI, o modelo que a gente utilizado no Saeb, que é o modelo de 3 parâmetros, em um simulador do GeoGebra. Mas antes de acessá-lo, pelo link, vamos verificar o que a gente vai poder analisar lá no simulador. Então, observar e analisar o modelo, falar um pouco sobre o modelo, ver os valores e as diferenças entre o parâmetro A, o parâmetro B e o parâmetro C, também observar o que ocorre com a probabilidade de acertar um item, isso é importante, daqueles sujeitos que estão lá. Então, nós temos dois sujeitos, nós vamos observar o que acontece com a probabilidade de eles acertarem o item que está sendo analisado. Acessando o link para essa tela do GeoGebra, o que você vai encontrar é o modelo da curva característica do item, da CCI. Basta acessar e vamos ver o que dá para ser feito aqui, o que nós podemos analisar. Então, o que nós temos é a representação do modelo logístico de três parâmetros, o modelo utilizado no SAEB, onde nós temos, e se a gente prestar atenção aqui nessa figura que representa o modelo, nós temos a probabilidade de um indivíduo acertar um item dado, tanto o seu traço, a medida do seu traço, como também os parâmetros dos itens, do item. No caso aqui, nós temos o parâmetro C, que está ligado à probabilidade de um indivíduo com baixa proficiência acertar esse item, mais um menos esse parâmetro, multiplicado por uma relação logística aqui, onde nós temos um sobre um mais do logaritmo E aqui, elevado a menos D. Esse D é uma constante, no caso aqui ficaria 1 mesmo, sem interferência, multiplicado pelo parâmetro A, que é o de discriminação do item, e esse multiplicado, esse por sua vez multiplicado pela diferença entre a medida do traço latente e o parâmetro B. Como dito na aula anterior, o que nós temos aqui é uma relação entre o parâmetro do indivíduo e o parâmetro do item. Então, o θ em relação ao parâmetro B, o que faz com que a gente tenha ambos, tanto o item como o indivíduo, na mesma escala. Ora, o que nós podemos observar aqui é a curva característica do item e os parâmetros, de uma forma com que a gente possa fazer, mexer um pouco, verificar o que acontece quando a gente muda alguns parâmetros aqui. Então, por exemplo, nós estamos aqui com um A em 2.9, uma inclinação ali razoável, interessante. Então, o que nós temos aqui é o ponto C e o ponto D representando dois indivíduos. Então, a medida, o θ de dois indivíduos. E o ponto H e o ponto I representando a probabilidade deles. Então, nesse caso, aqui nós temos o indivíduo C, aqui o indivíduo representado pelo ponto C, que é uma probabilidade baixa, menor do que 50%, de acertar esse item. Então, é uma probabilidade baixa de ele conseguir acertar o item. Já o indivíduo que está representado pela letra D, aqui no 1.5, um pouco mais, adiante, ele tem uma probabilidade maior, bem maior do que 0.5. O que significa que a probabilidade de ele acertar esse item, ela é grande. Agora, vamos supor que a discriminação desse item mude. Ela fique um pouco menor. Então, ao invés de 2.9, a gente tem uma discriminação de 1.4, por exemplo. O que acontece? O que acontece é que a probabilidade do C acertar esse item ficou um pouco maior, mas não tão maior como ela já estava. Quase não mudou. Só que a probabilidade de quem está aqui no D, do indivíduo que está aqui no D, ela diminuiu. E por que ela diminuiu? Porque esse item ficou menos discriminativo. Então, ele diferencia menos quem está no C em relação a quem está no D. Agora, se a gente mudasse, ao invés de mudar o A, a gente continuasse o A com 1.5, mas agora mudasse o B, a dificuldade do item. Então, o item fosse ficar um pouco mais fácil. Então, nós estamos diminuindo o valor do B. Perceba o que está acontecendo com o B. Ele está se deslocando na escala para uma parte mais fácil da prova. O que acontece é que todas as probabilidades aumentam. E dado o quê? Perceba. A gente não mudou em nenhum momento o θ. A medida do θ. A medida permanece a mesma. Então, eles têm aquela medida de proficiência. E o item que nós estamos oferecendo para eles mudou. Então, o item ficou um pouco mais fácil. Logo, dado a medida do traço, dado a medida do traço latente em relação a esse item, é um pouco mais fácil. Nós saímos de uma medida de B para outra medida de B. A probabilidade de quem está aqui no grupo C, na posição C, aumentou em muito. Ela passou de 50%. Já também, para quem está no D, ampliou para muito próximo de 1%, de 100%, de acertar totalmente o item. Todo mundo acertar o item. É uma verdade certeza de que ele acerte. Isso é interessante. O que aconteceu naquele exemplo que nós estávamos trazendo em relação à prova. o deslocamento que vai fazer mudar a medida do erro. Você tem um erro maior ou menor. Mas o traço latente permanece o mesmo. Logo, a probabilidade de acertar ou errar aumenta ou diminui. Nós também podemos aqui mudar o parâmetro C, aumentar o parâmetro C. Perceba, conforme a gente vai aumentando o parâmetro C, as probabilidades vão ficando cada vez mais próximas de 100%. Isso também é uma outra coisa interessante. Agora, antes de a gente terminar essa aula, mudar o parâmetro A nessa mesma situação faz com que as probabilidades percebam? Elas quase, elas poucos se modificam. Poucos se modificam. Porque o parâmetro C é muito alto. Se a gente agora diminuísse o parâmetro C e voltasse aqui na casa dos 0.2, percebe? Mudou um pouco porém como o item é fácil de parâmetro C e o item é fácil para as duas medidas de probabilidade, as duas medidas de proficiência, fica algo ainda muito alto a probabilidade de eles acertarem. A ideia aqui é que vocês possam explorar um pouco esse simulador, vocês possam observar o que acontece quando vocês deslocam o item na escala, o que acontece quando vocês modificam o parâmetro A, o parâmetro B, o parâmetro C, tentar entender um pouco desse modelo. Nesta aula você viu as principais diferenças entre a TCT e a TRI, a invariância da medida em relação ao percentual de acerto e também o modelo de três parâmetros da TRI em uma simulação. Então, até a próxima aula. tchau! Tchau!